Vamos a mais uma! Hoje é o aniversário da separação Hoje o dia é um ano que você disse adeus E eu que pensei não me deu, sem carinho cheio Hoje vivo sozinho e não vivo mentindo como você me fez Vamos lá! Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não Vem, quem? Não me interessa Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não Não me interessa Fora! Em cada passo que dás, em cima nascer Uma aventura maior, esse amor que foi seu E eu que crescei no viver, sem carinho nos seus Hoje vivo sorrindo e não vivo mentindo como você me fez Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não, não me interessa Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não, não me interessa Para Hoje é o aniversário da separação Hoje completa um ano que você disse adeus E eu que pensei em não viver sem carinhos teus Hoje vivo sorrindo e não vivo mentindo como você viveu Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não, não me interessa Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não, não me interessa